DJ Dex, Henrique, solta a putaria, porra Aí, essa é a DJ Ice, bota o colete que lá vem bala, hein E passa anos e anos e anos, e no final sempre é a mesma parada Você se finge de santa, mas sei que tem diabo de saia Pix pede pros otário, se tu quer pica tu liga pros tralha Pix pede pros otário, se tu quer pica tu liga pros tralha Pix pede pros otário, se tu quer pica tu liga pros tralha E passa anos e anos e anos, e no final sempre é a mesma parada Você se finge de santa, mas sei que tem diabo de saia Pix pede pros otário, se tu quer pica tu liga pros tralha Pix pede pros otário, se tu quer pica tu liga pros tralha Se tu quer pica tu liga pros tralha DJ Dex, Henrique, solta a putaria, porra Aí, essa é a DJ Ice, bota o colete que lá vem bala, hein Bota o colete que lá vem bala, hein Mas o que eu posso fazer, se ela sempre tá no cio No caminho pra minha casa, ela disse que ninguém viu Então não precisa tu postar fotinha, nem falar pras as amigas É melhor deixar no pio Sei que tu quer me dar mais xiu, xiu, xiu Sei que tu quer me dar mais xiu, xiu, xiu Ela brosa de dia, de tarde, de noite, no claro, no escuro, no calor, no frio Mas o que eu posso fazer, se ela sempre tá no cio E no caminho pra minha casa, ela disse que ninguém viu Então não precisa tu postar fotinha, nem falar pras as amigas É melhor deixar no pio Sei que tu quer me dar mais xiu, xiu, xiu Sei que tu quer me dar mais xiu, xiu, xiu Sei que tu quer me dar mais xiu, xiu, xiu Sei que tu quer me dar mais xiu, xiu, xiu I wanna rewind, I haven't seen you in a long time You got me feelin' so lonely, even when you come through I can tell that it isn't you, so baby, bring it in close DJ Dex, e risa pra putaria, porra Aí, essa é a DJI, bota o colete que lá vem balen 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 Camila